Na etapa da Fórmula Chevrolet, vamos escutar a palavra do Poliposition. Estou fazendo a estreia na categoria, né? E logo de cara assim já consegui surpreender os mais experientes. Estou contente, mas em matéria de responsabilidade eu não estou me cobrando muito por ser um estreante na categoria. E acho que a responsabilidade para quem tem que ficar é para os mais experientes, não para mim. André Prioche então é o primeiro no grid, o segundo é o Hernani Júdice. Prioche é de São Paulo, Hernani Júdice do Rio de Janeiro, o terceiro é o carioca Popó Bueno, carro 74. Na quarta posição o Pedro Araújo, piloto de Rondônia. Carro número 1, Fábio Carbone do Paraná, está na quinta posição. Depois em sexto o Alexandre Cunha, que é o primeiro piloto, é o pole da categoria B. Largando muito bem, largando no meio dos pilotos da categoria A. Em sétimo o André Grillo, de São Paulo. O oitavo o Baltazar Júnior, também de São Paulo. Em nono temos o Kiko Mota, piloto da equipe Telemar do Rio de Janeiro. Em décimo o Luciano Garcia, de Santa Catarina. Vinte pilotos alinhados no grid. A plateia vibrando com a presença das modelos. Tudo pronto para que eles larguem para a volta de apresentação. E agora nós vamos escutar a palavra de alguns pilotos. Vão contar pra gente um pouco da categoria. Começando com o Alexandre Cunha, que fez a pole position na categoria B. Graças a Deus tem corrido tudo muito bem, entendeu? A gente tem, todos os treinantes que a gente fez o melhor tempo. E acertamos o carro direitinho. Aí na hora da classificação, eu só fiz uma volta. Na primeira volta já virei um tempo legal, entendeu? E aí não pude ter as outras voltas, que com certeza abaixaria. Tanto é que a volta já vinha quatro décimos mais baixo. Mas na saída do Laranjinha, um piloto foi me dar a passagem que ele estava devagar. Na hora que eu coloquei do lado dele, ele me jogou pra fora. Eu dei nos pneus lá e destruiu o lateral do carro todo. Não só fizemos a pole, como o sexto no grid, que é um negócio que seria, pra gente, praticamente impossível. Porque as diferenças de carro são muito grandes. Tem motor pior, relação de câmbio, metade dos pneus que a gente pode usar. A gente não pode usar pneu novo toda hora. O carro é mais pesado. Então foi muito bom, realmente. A gente está muito satisfeito com o que tem acontecido aqui em São Paulo. Agora vamos escutar a palavra do Baltazar Júnior. Tem 21 anos, começou aos 15 anos no kart. Foi vice-campeão brasileiro da classe B da Fórmula Chevrolet. E está fazendo tudo para participar em breve da Fórmula 3 Sul-Americana. Ele fala pra gente as diferenças do carro dessa temporada, do ano 2000, desse Fórmula Chevrolet. Nessa temporada a gente tem um carro bem mais forte. Foi criada uma nova injeção. Os motores passaram a ter cerca de 200 cavalos. Continuam sendo preparados pela Mauá. São bem mais fortes. A gente tem muito mais potência. Quando você dá o acelerador o carro responde muito mais rápido. Chega no final da reta mais rápido. Você consegue até frear o carro mais rápido. Você tem a ajuda do freio motor. Você está reduzindo, você está freando o carro. A gente teve muita diferença também de carenagem na parte aerodinâmica. O carro tem mais downforce. Ele está se prendendo mais no chão. A gente tem o difusor na traseira do carro. O que ajuda o problema que a gente tinha, que saia muito de traseira. E os recursos que a gente tem, que vem do ano passado. Que são de calibragem, de cambagem, de suspensão, de mola. Tudo isso a gente continua tendo da mesma forma. Você corre numa equipe, que é uma equipe que já formou muitos campeões. Quais são os campeões que já passaram por essa equipe que você está participando agora? Bom, com o Dragão, que é o Luiz Trince. Já foi campeão aqui em 96 o Luiz Fernando Uva. Em 98 o Thiago Medeiros. Ele trabalhou junto com o Bruno Junqueira, que hoje é piloto de teste da Williams. Corre na Fórmula 3000. E é muito sucesso. O Dragão é muito competente. É muito sério. Eu acredito que eu estou sendo muito bem assessorado dentro da equipe. Vamos então para a largada dessa segunda etapa da Fórmula Chevrolet. Está aí o sinal verde. Quem larga bem é o Hernani Judici, que estava na segunda posição. Vai disputando com o André Priosti, o pole. Assume a liderança da prova. Judici foi o campeão na temporada passada da extinta Fórmula Petrobras. Ele vai em primeiro, o André Priosti é o segundo. Em terceiro, o Cacá Bueno. Pedro Araújo é o quarto. Depois, o Fábio Carbone. O Alexandre Cunha, que é o primeiro piloto da B. Depois, André Grilo e Kiko Mota. Olha a briga na ponta. O Hernani Judici é pressionado pelo André Priosti. O André colocou do lado. Tentou a ultrapassagem, não conseguiu. Continua na cola do piloto carioca. Mais um carioca em terceiro, que é o Cacá Bueno. O Priosti é de São Paulo. Esta é a primeira etapa que vai valer pontos. A etapa de Curitiba, por um consenso das equipes, não valeram os pontos, porque o Instituto Mauá, que faz a preparação, não acertou muito os motores. E olha só, o Hernani Judici dá uma escapada, volta para a pista, mas é ultrapassado pelo André Priosti. E agora, leva a pressão e também é ultrapassado pelo Popó Bueno. O Judici fica em terceiro, enquanto o André Priosti vai abrindo uma pequena diferença. Eles completam a volta. O Fábio Carbone vem em quarto, superou o Pedro Araújo. E o Judici coloca por dentro, na tentativa de ultrapassar o Popó Bueno, e ele acaba conseguindo. O Judici é o segundo. E agora é o Fábio Carbone que impressiona o Popó Bueno. Tem piloto escapando. É o líder da categoria B, passa com as rodas pela grama, mas volta para a pista o Alexandre Cunha. Fábio Carbone, André Grillo e Pedro Araújo ultrapassa o Hernani Judici. E o Pedro Barreto passa com a asa completamente torta. Completando a volta, André Priosti na liderança, Popó Bueno é o segundo, Fábio Carbone o terceiro. O Popó e o Priosti são da mesma equipe. Estão com um carro forte e vão abrindo na ponta. Esse é o líder, André Priosti. Um pouco mais lá atrás, tem o André Grillo. E o líder da categoria B continua sendo o Alexandre Cunha. Popó vai pressionando o Priosti. Essa é a briga pela ponta. Eles vão completando mais uma volta no circuito de 4.309 metros. O Autódromo Internacional José Carlos Passi, Interlagos. E olha só, o Popó Bueno saiu do vácuo do André Priosti, conseguindo a ultrapassagem no final da reta dos boxes. Novo líder na prova, Popó Bueno. Priosti vai em segundo. Fábio Carbone é o terceiro. Na etapa de Curitiba, o Ângelo Serafim foi o vencedor. Daniel Scandian, que fez uma bela corrida, terminou em segundo. O terceiro foi o Fábio Carbone. Em quarto, o Marcelo Monteiro. E em quinto, o Baltazar Júnior. Marcelo Monteiro não está participando desta etapa. O piloto anda forte, mas sem patrocínio, não participou da etapa de São Paulo. Na categoria B, o Alexandre Cunha é o líder, seguido do Pedro Larriera. E em terceiro, o Luciano Garcia. Em Curitiba, o Alexandre Cunha quebrou. A vitória ficou com o Alexandre Miranda, seguido do Pedro Larriera. E em terceiro, o Almir José Filho. Isso na categoria B. Agora, no detalhe, o piloto da equipe Philip Pepper, que lidera na B, em São Paulo. Andando forte, o Alexandre Cunha. Vai completando também mais uma volta. Ele que foi o vice-campeão da categoria Turismo, no estadual do Rio de Janeiro, da temporada passada. Um detalhe pra você. Alexandre vai na décima primeira posição no geral, atrás dele, o Kiko Mota, piloto que também é do Rio de Janeiro. O Popó Bueno, que vai na liderança, marca o melhor tempo, com 1 minuto 37 segundos, 37 milésimos. Dá uma média de 159,86 quilômetros por hora. E o Popó vem pra bandeirada. O carioca Popó Bueno, recebe a bandeira quadriculada, vencendo essa segunda etapa da Fórmula Chevrolet em São Paulo. André Priorchi, de São Paulo, chega em segundo. Em terceiro, o paranaense Fábio Carbone. Em quarto, André Grillo, também de São Paulo. Quinto, Hernani Júdse, do Rio de Janeiro. Em sexto, o Luiz Mucci, do Paraná. Depois, o Daniel Escandiano, do Maranhão. Tiago Veloso, do Paraná. Cláudio Caparelli, do Rio. O Popó Bueno continua na sua comemoração. Ao seu lado, o André Priorchi. Esse é o vencedor da categoria B, Alexandre Cunha, da equipe Filipe Emper. Piloto da categoria A, já se dirigindo para o pódio. Confirmamos em quinto, o Hernani Júdse. Em quarto, o André Grillo. Em terceiro, no pódio, recebendo seu troféu. E fazendo a festa, o Fábio Carbone. É cumprimentado. Em segundo, o André Priorchi. Piloto carro 98. Ele é de São Paulo. E o grande vencedor, piloto do carro 74. O carioca Popó Bueno. Recebe seu troféu das mãos do seu pai. O locutor da Rede Globo, Galvão Bueno. Bastante contente com o resultado. Ele é irmão do Cacá Bueno. Que foi campeão do superturismo sul-americano na temporada passada. E está aí o Popó, então. Começando bem essa temporada da Fórmula Chevrolet. Agora vamos ao pódio da categoria B. Na terceira posição, o Luciano Garcia. Em segundo, Pedro Larriera. E em primeiro, Alexandre Cunha. É a festa dos pilotos da categoria B no pódio. É importante acrescentar que o Popó Bueno ficou realmente com a melhor volta. Com o tempo de 1 minuto 37 segundos e 37 milésimos. Média de 159,8 km por hora. Vamos conversar então com Alexandre Cunha, o vencedor da categoria B. É, eu tive problema no motor. Pensei até de não terminar, entendeu? E consegui me segurar ali, pelo menos para ganhar na B. Mas foi legal que a gente conseguiu ver que está competitivo. Inclusive, ali para andar naquele bolinho ali da frente. É da mesma, do geral, né? Que estava em quinto, se não me engano. É, eu tive problema no motor.